Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Vamos aproveitar que vocês estão curtindo bastante esses vídeos diferentões que eu tenho feito ultimamente E hoje nós vamos fazer um dos experimentos mais fascinantes, malucos, incríveis que eu já vi na minha vida Eu já fiz uma vez aqui no canal, mas o primeiro vídeo não pegou muitas visualizações Depois eu fiz uma segunda vez Eu fui editar o vídeo porque tinha uma piada infeliz lá que a grande maioria não entendeu A galera tava ficando incomodada E aí travou o editor do YouTube, eu tive que tirar esse vídeo do ar com 170 e poucas mil visualizações Se você já viu esses dois vídeos, fique tranquilo que como sempre eu trago alguma novidade Quando eu vou refazer algum tipo de ideia E se você não viu, se prepara porque hoje nós vamos fazer algo que se chama fotografia Schlieren E esse experimento nos permite enxergar as menores variações na densidade do ar É como se existisse um portal pra outra dimensão, exatamente isso Então, você vê que os waves estão ficando em espaço Aqui é uma peça de plástico que eu vou usar como um refletor E colocá-lo no caminho dessas vaves de viaja E você pode ver que as waves estão refletidas em cima Por exemplo, se eu mover o refletor na outra posição, eu posso refletá-los em cima Eu posso refletá-los em cima Eu posso refletá-los em cima Para quem não conhece, temos aqui um espelho Temos aqui o guardião do espelho Eu coloquei a cama dele caso caia Porque esse espelho aqui tem que ser um espelho côncavo perfeito Utilizado para fazer telescópio Esse menorzinho aqui custou 400 pila Eu queria um grandão para conseguir fazer uns tipos dos exemplos que eu devo ter colocado aí já na introdução Mas custa 3 mil reais Então temos que se contentar com esse pequenininho E aí caso caia, eu coloquei a caminha dele aí Enfim, voltando, temos aqui o espelho côncavo Aqui nós temos um mini ledzinho Que está projetando a luz no espelho A luz bate, volta Tá vendo? Ela fica uma bola maior Vai diminuindo, 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 diminuindo E no ponto focal que fica menorzinho A gente coloca uma lâmina para cortar metade da luz E metade da luz entra na câmera E o que acontece é que o ar de diferentes densidades reflete de uma forma diferente na luz Existem situações extremas que a gente até consegue ver isso a olho nu Dá uma olhada Se liga, estou com o maçarico aqui, está botando um solzinho Olha a sombra ali Mas a gente só consegue identificar a olho nu a altíssimas temperaturas E você vê como fica suave ali o efeito, né? Também dá para perceber isso muito bem quando você liga o fogão e fica olhando Dá para ver as partículas se mexendo ali Ou quando o asfalto está muito, muito, muito quente E você olha assim no horizonte Parece que as coisas estão mexendo Dá uma distorcida, as famosas miragens Mas o que acontece nesse experimento Eu já fiz até um teste Você tirar a lâmina daqui Ele funciona Mas não dá tanto contraste Quando você coloca a lâmina aqui e tira metade da luz Ele dá um baita contraste Dá essa sombra escura que nos permite enxergar todas as coisas Então vamos começar logo com isso Nós vamos colocar aqui algumas coisas quentes Como acender um fósforo Acender um isqueiro Acender uma lâmpada Acho que vai ficar muito legal Eu vou pegar só um pouco do gás butano para fazer o gelado Eu vou colocar num copo E a gente vai virar o copo ali E para finalizar nós vamos enxergar o som Eu vou estourar uns traquezinhos aqui Vou te tirar do quarto quando for estourar o traquezinho, tá bom? Tava olhando ali, o setup ficou monstro Tava dando para ver até o ar condicionado aqui Bom, então vamos começar com os mais basicões Para quem nunca viu Começando com o isqueiro Tô filmando a 1500 frames por segundo Vou acender ele aqui na frente Parece uma coisa tão besta, né? Olho nu Agora dá uma olhadinha aí como é que ficou Nossa, que louco Consegui perceber aqui Que logo depois que eu acendi, né? Eu abaixei ele um pouco para ver o calor subindo Mas o ar condicionado tá caindo direto ali E dá para ver que meu, o ar jogou assim o calor para baixo E sumiu ali Ficou só aparecendo o arzinho Bom, agora nosso próximo Vamos acender o palitinho de fósforo O fósforo é legal para ver os detalhes de quando você está passando ele ali na lixa Ele ainda não acendeu, né? Dá para ver uns micro pedacinhos Deve ser provavelmente de fósforo voando ali Agora já vamos para um que é novidade Que eu nunca fiz Que deve ficar muito legal Eu vou acender aquela lâmpada e vou colocar ali na frente E a gente vai conseguir ver a emissão do calor da lâmpada ali Vou colocar a lâmpada aqui na frente Descer um pouquinho Essa lâmpada não esquenta tanto igual aquelas de tungstênio Que eu quebrei no outro vídeo Mas claramente deu para ver ali as ondas de calor saindo da lâmpada Bem legal Agora vamos para um outro sensacional Que é o gás butano Ó, vou virar só o gás Essa sombrona preta que faz bem escura acontece justamente pela lâmina ali Cortando metade da luz Se a gente tira a lâmina dali essa sombra some e dá para ver bem parecido com aquele que eu filmei na parede lá do maçarico E o bacana desse efeito aqui meu, ele realça demais as diferentes correntes de ar E agora vamos para o mais legal de todos Vocês vão ver o que vai acontecer quando eu estourar aquele traca ali na frente Eu vou estourar primeiro na frente do espelho e depois a gente vai fazer um só para observar o som Onde a nossa super câmera lenta para 8.500 frames por segundo Muito mais lenta do que a gente estava filmando Eu não consegui identificar o som ali Acho que com o traca ali na frente, todas as faíscas, o foguinho que faz ficar muito difícil Então agora eu vou estourar um com a mão bem distante do espelho Só para a gente identificar o som passando ali A câmera lenta filmando, 8.500 frames por segundo Engraçado, eu não consegui ver o som Então eu acho que não está lenta o suficiente Pronto, mudei nossa câmera para 15.941 frames por segundo Vou assistir aqui, espero que agora tenha ido Ah, agora eu vi hein Agora vamos fazer mais uma para finalizar Nessa velocidade, na frente do espelho a 15.000 Olha a explosão, deve ficar muito louco Nossa, essa sem querer eu acabei puxando um pouco a mão ali Estourou na pontinha do espelho, mas ficou bem legal Porque ficou mais claro ali ainda a onda do som, né? E passa muito rápido Depois eu estava pensando aqui, pô, é que essa imagem está super fechada Mas aquele espelho tem 15 centímetros de diâmetro E o som anda a 340 metros por segundo Então é muito rápido para um espaço muito pequeno Só nessa velocidade mesmo para a gente conseguir enxergar Esse foi o vídeo de hoje E para não deixar vocês na mão, vou pegar uma última agora Cena extra para quem ficou aqui até o final do vídeo Estourando uma bonitinha na frente do espelho a 15.000 E é isso, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Confira aí a cena Até hoje, até a próxima, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!